Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus andou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sentir como Jesus sorria Sorria e ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu torneria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorria e ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo E perguntou de novo num sorriso Que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentia o que Jesus sentia Sentia Quando Jesus sorria Sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saiam do papel Toquei no seu rocinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sentia Sorria Quando Jesus sorria Sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentia o que Jesus sentia Sorria Quando Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Eu sei que eu dormiria Eu sei que o amor, porque é um amor Eu sei que eu dormiria Eu sei que o amor, porque é um amor Não meибla Eu sei que o amor E aí